Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer aos Srs. Deputados e Sra. Deputada que fizeram perguntas. Sr. Deputado Luís Monteiro, todas as questões que colocou, democratização do acesso ao ensino superior, combate à precariedade, tudo isso são questões muitíssimo relevantes, às quais nós damos todo o valor. O debate hoje não é sobre essa matéria, não falei sobre isso, não foi um pedido de esclarecimento para este debate. Faremos esse debate. Sr. Deputado Luís Monteiro, eu nunca fugi a esse debate, nunca fugirei. Mas não troco os debates. O debate hoje, quero que lhe diga o tema, modernizar a economia através da inovação e da ciência, também é importante para combater a precariedade. Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD, o Sr. Deputado não ouviu aquilo que eu disse, fez perguntas sobre coisas que eu não disse, a responder-lhe-ei quando fizer perguntas sobre alguma coisa que eu tenha dito. Sr. Deputado Ana Rita Bessa, obrigado pela sua pergunta. A sua pergunta é uma pergunta não só muito pertinente, bem formulada e relevante, e nós partilhamos o conjunto de preocupações que colocou em cima da mesa. Nós temos de facto um problema. Continuamos a ter um facto indesmentível e gravíssimo. A qualificação média dos empresários ainda é inferior à qualificação média dos trabalhadores. E isto aponta diretamente para um problema que continuamos a ter. Há conhecimento disponível que uma grande parte do tecido empresarial não está em condições de absorver. Nós temos que atacar essa realidade, temos que a mudar. E é por isso que estamos a investir em instituições de interface que se destinam precisamente a atacar esse problema. Portanto, Sr. Deputado Ana Rita Bessa, eu não vou ficar aqui a comparar números outra vez, poderíamos ficar a tarde toda. Mas no essencial, quero dizer-lhe que o Partido Socialista reconhece que o enquadramento que colocou na sua pergunta é um enquadramento relevante, é para isso que estamos cá e ainda bem que há parceiros para discutir estas questões. Muito obrigado.